É uma vida muito mais livre do que morar no Rio de Janeiro, na Tijuca, numa rua movimentada. Então, Brasília, com um rapaz de 10, 12, 13 anos, foi maravilhoso. O interesse pelas corridas começou quando eu fui para os Estados Unidos fazer um ano de high school. Eu, junto com esse ano, fui jogar tênis. Era uma escola especializada em tênis, eu fazia junto high school. E uma das matérias que tinha nesse ano era auto shop. E comecei ali o primeiro contato com a parte mecânica. Quando eu voltei para Brasília, depois desse ano que eu passei nos Estados Unidos, eu, logo em seguida, comecei a, com três amigos, correr de go-kart. E isso começou como uma grande brincadeira. E tudo sobre carro, sobre mecânica. E tudo isso me ajudou muito pelo automobilismo. Quando eu comecei no kart, eu já comecei com, fazendo inscrições com o nome, usando o nome Piquet. Porque o Souto Maior era o nome, meu pai era ministro da saúde, em Brasília. Isso era um nome muito conhecido. Então, eu conheci a Corrêa como Piquet e escrito com K, não com Q, U, E, T. E o Piquet colou. Todo mundo me conhecia como Piquet, Piquet, Piquet. E quando eu fui para a Super V, eu tive que mudar na maneira que escrevia. Mas não tive mais maneira de mudar para o Souto Maior, como é o nome do meu pai. Então, continuou Piquet e até hoje é como todo mundo me conhece. E ficou interessante, porque ele usando o meu nome, hoje em dia, ficou um nome curto, gostoso de pronunciar. Nelson Piquet. O meu pai, no início, foi muito contra. Como qualquer outro pai seria contra. Eu, filho meu, também seria contra de risco de corrida. Não só pela corrida, mas também porque eu estava abandonando os estudos, abandonando a universidade, que já tinha feito o primeiro ano de engenharia e tudo. Então, ele era contra, diretamente contra tudo. Depois, quando ele viu que o negócio estava vindo bem, levando muito a sério, me dedicando muito, ele, não posso dizer que aprovou, mas também não desaprovou. Ele estava deixando e veio ver o que ia acontecer. Não, nós não poderíamos bancar isso, não. Porque naquela época, o ministro, o deputado, ainda não ganhava assim, de uma maneira que ele pudesse... Hoje, o nível de vencimento é muito maior do que naquela época. Nós não tínhamos, não ganhávamos tanto que pudesse bancar um filho numa corrida, de jeito nenhum. Ele passou muita necessidade também por isso, que o pai, como não facilitava a vida dele em corridas, ele também era orgulhoso, não pedia, porque justamente ele queria para comprar peças, para correr, para investir no automóvel de corrida. O pai não facilitava. Eu não tive ajuda nenhuma de casa, porque tinha o teto, tinha comida, tinha roupa lavada, mas grana, dinheiro para gastar em carro de corrida ou para viajar, eu nunca tive. Automobilismo é um esporte de rico ou de abusado? Eu me considerava o mais bem-sucedido dos abusados, até que um mais abusado que eu, que foi o Nelson, chegou também na Fórmula 1, como eu consegui chegar, mas eu só consegui chegar. E ele chegou e ficou, e foi campeão, bicampeão, tri, esse ano. Se você perguntar para ele o porquê dele ter chegado lá, ele vai te dizer que é sorte. Eu não acredito em sorte, porque dá uma azada, nada. Mas eu estou brincando, porque eu acredito que tem alguém que controla os destinos da gente, mora lá em cima, bem diferente. Mas o Piqui lutou muito para chegar lá, e disso eu posso dar prova. Nós começamos juntos no Autorama, eu já era um sujeito bem maduro, idoso, com 16 anos, e tinha lá um garoto chato de 13, que quando ganhava da gente no Autorama era impossível de aguentar. Com toda essa minha dificuldade, desde o início do automobilismo, aconteceu histórias engraçadíssimas. Uma delas foi em 1971 ou 1972, eu não me lembro muito bem, eu trabalhava na câmbia, e Alex, que era o dono da câmbia, Alex Ribeiro, a corrida de Fórmula 4. E uma dessas, desse fim de semana, ele teve uma corrida em São Paulo, e eu teria uma corrida para fazer em Goiânia, corrida de carro. Eu já tinha estreado o carro da minha irmã, então essa seria a segunda corrida que eu queria fazer. Mas como? Não tinha jeito de pegar o carro da minha mãe esse fim de semana, porque, não sei, porque, ou ela estava em Brasília, ou... Eu tive a ideia de pegar um dos carros dos clientes que tinha deixado na câmbia para fazer uma revisão, uma revisão de freio. E esse cliente, justamente, era a mãe do Alex. Era a dona Cloutil, que é o mesmo nome da minha mãe. A dona Cloutil deixou o carro na sexta-feira para fazer uma revisão de freio. E eu falei que essa revisão de freio seria pronta na segunda-feira. Desmontei o motor, tirei o motor do carro, botei o motor de corrida, que eu tinha o motor de corrida meu, botei os freio a disco, que eu tinha também meus freio a disco, e fui para Belo Horizonte. Era um Volkswagen, eu fui para Belo Horizonte fazer essa corrida maluca, porque eram viajar 700 quilômetros para lá. Fazer o treino, correr e voltar. Só que eu me lembro que, depois que o carro estava todo pronto, é que eu me dei conta que eu não tinha dinheiro nem para viajar. Então, eu fui apelar para um dos amigos nossos, que a gente chama Nha 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 Nha, chama Ricardo. Nha Nha Nha, porque ele tinha também um Volkswagen com motor bravo, mas a bateria, vocês vão, toda vez que dava a partir, vai Nha 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 Nha. Então, pegou esse apelido Nha Nha Nha. E eu fui debaixo do apartamento dele, toquei a buzina lá, olhei para cima, falei, vamos correr ao Belo Horizonte? Eu falei, pô, eu tenho trabalho, trabalho na metrologia, eu tenho trabalho amanhã. Eu falei, não, larga, vamos comigo amanhã. Ele falou, não, vamos comigo hoje. Ele falou, não, então tá, estou descendo. Eu falei, tem grana. E ele veio com 100 pau. 100 pau dava a agenda justamente para a gente ir para lá de gasolina. Então, a gente ia pensando na ida. Na volta, a gente não pensava o que ia acontecer na volta. Bom, fim da história, nós chegamos quarto na geral, primeiro na categoria, quer dizer, categoria 1.600, nós tínhamos um motor de 2 litros, mas valia tudo, né? Primeiro na categoria, ganhamos 2.500 cruzeiros naquela época, um escapamento cadrão, dois pares de farol de milha. Então, vários prêmios. Então, foi isso que começou o meu automobilismo na marra. Acabou a corrida no domingo à tarde, domingo às 2 horas da manhã chegamos na oficina, desmontamos o carro inteiro, ao meio-dia o carro estava pronto, a dona Cleotilde vinha buscar. Aventura que tudo dava certo. É incrível, bastava o motor fundido na estrada, ou então, dar um pequeno acidente na hora da corrida, você imagina a confusão que não ia acontecer. Então, é isso, é o início do automobilismo que eu tive em Brasília, que posso dizer que foi uma coisa maravilhosa. Uma outra história interessante que aconteceu comigo foi, na inauguração do autódromo de Goiânia, teve uma corrida de 12 horas. E eu corri com um amigo meu, que se chama Pedrão, e num Opala, num Opala, todo mexido, né? Aqueles Opalas que não podiam mexer, mais mexido do que... E, sem experiência nenhuma de corrida longa, largou a corrida, já vinha malhando o carro de tudo que é maneira, né? Então, logicamente, depois de duas horas de corrida, acabava o esfreio. Tinha que trocar as pastilhas, trocar... Aí, depois quebrou o seletor do câmbio, depois quebrou uma peça da barra estabilizadora. E, logicamente, a gente não tinha nenhuma peça de reserva com a gente. Mas um dos nossos amigos parou o carro, o Catanheiros. O Catanheiros parou o carro, que era um amigo do Brasil também, parou o carro dele atrás dos boxes e foi assistir a corrida. E, toda vez que a gente precisava de uma peça, a gente ia lá, desmontava do carro dele e montava no carro da gente. E era um Opala também. Então, você imagina, quando acabou a corrida, a gente tinha dois carros acabados. O nosso estava todo destruído, o outro não tinha nenhuma peça. Surgiu a possibilidade de, em vez de correr na categoria de Fórmula 4, correr na categoria de Super B, mas custaria muito mais caro. Então, já para comprar o Fórmula 4, a ideia de comprar o Fórmula 4, eu vendi meu carro de rua, vendi registrador, gravador, vendi câmera fotográfica. Quer dizer, o que aparecia em casa que pudesse fazer dinheiro, a gente estava vendendo, né? Eu vendia as coisas que não podia entregar até, né? Então, surgiu a possibilidade da corrida na categoria de Fórmula Super B, e o Ronaldo Rossi e o Ricardo da Scala no Rio quase me convenceram a fazer a categoria. Eu tinha muito medo, porque não era mais uma categoria regional, era uma categoria do Brasil, categoria brasileira. Então, seria viagem muito mais cara, muito mais dinheiro e tudo. Mas, em compensação, teve a Volkswagen, que ajudou muitos pilotos, e tentou ajudar arrumando o patrocinador de cada revenda, de cada estado, para um representante. O primeiro ano de Super B, apesar de eu ter o patrocinador da Brasal, da Ideal e tudo, foi um ano muito difícil, um ano que eu tirava, puxava o carro de corrida numa Kombi, e fazia o campeonato, o campeonato começou em Goiânia, Brasília, e depois foi para São Paulo, depois foi para Tarumã, Cascavel e São Paulo de novo. É uma história muito engraçada que eu tive, e Tarumã, para Cascavel, o motor da Kombi fundiu. Então, não tinha o que fazer, né? Era arrancar o motor na estrada, arrancar o motor da Kombi na estrada, arrancar o motor do Super B, botar na Kombi, viajar até Cascavel, tirar o motor da Kombi, botar no Super B. Então, o motor, basicamente, era a mesma coisa, era mais comprimido e tudo, mas o motor era Volkswagen, então não mudava muito. E em Cascavel, eu ganhei a primeira corrida de Super B. Então, foi uma corrida que eu disputei até a última hora com o Júlio Caio, na última curva, nós enroscamos as rodas, ele parou dois ou três metros antes da bandeirada, e eu consegui passar sem uma roda na bandeirada. Então, essa foi a primeira vitória de Fórmula Super B. Bom, quando eu conheci o Nelson, eu já tinha passado por todo o processo da formação do Emerson, toda a carreira do Emerson, praticamente, eu já estava no meio dela. Então, ele já tinha sido campeão do mundo duas vezes, e eu tinha participado muito intimamente desse desenvolvimento todo. Foi quando eu conheci o Nelson, primeiramente, vendo algumas provas na televisão, e ele realmente tinha me impressionado muito. Foi quando eu achei que... Cheguei perto dele, comecei a notá-lo mais de perto, e ver algumas provas dele aqui em São Paulo, o comportamento dele em relação ao acerto de automóveis, a preparação, toda a atitude dele diante de uma corrida, não só a classificação, como a corrida em si, todo o posicionamento que ele tomava. E isso realmente me impressionou muito. Foi quando a gente se tornou mais amigo, e aí nos conhecemos muito bem e ficamos... Tivemos muitos contatos, muitos encontros para conversar de uma possível ida dele para a Europa. Nesse mesmo ano, foi o ano que eu... Na corrida de São Paulo, eu perdi... Meu pai morreu. Isso me abalou muito, mas... Às vezes ele tinha que continuar e... É uma bola para frente. E eu acho que ele tinha necessidade da aprovação do pai. Quando o pai começou, acedeu um pouquinho, ele se sentiu bem. Eu acho que ele hoje... Se o pai fosse vivo, ele estaria bem satisfeito, porque ele sabia que o pai ia se orgulhar dele. Embora eu acho que, se o pai fosse vivo, ainda estaria fazendo pressão para ele não correr. É, o ano de 1976 foi o ano que eu praticamente vim morar em São Paulo. Morar... Morar é uma palavra difícil de falar, eu... Quase morava, né? Eu morava num hotel, que chamava Hotel Boa Viagem. Em frente ao aeroporto. Então, eu tinha que dormir. Depois das dez, acordar às seis da manhã, porque... Na primeira aterrissagem que dava... Que dava naqueles Boeing ali, você acordava na hora. O hotel era tão ruim, era tão ruim, que quando meus amigos vinham me buscar para qualquer programa, eu mudava de hotel, ia para o hotel vizinho, ele me pegava no hotel do vizinho, né? E foi nessa época que eu fiz ótimas amizades em São Paulo, que me ajudaram muito, foi o Eduardo Prado, foi o Lua, o Chiquinho Rosa. E vocês foram os autores da minha ida para a Europa. Eu conheci o Nelson aqui, no Brasil, quando ele estava correndo de Super V, que ele veio para São Paulo, que ele queria correr no campeonato de Super V, e ele corria na... Junto com os amigos nossos, o Peter Schultz-Wenk, que corria também. Então, ficamos conhecendo ele. E depois que ele já estava no meio do ano, que era... Ele ia ser campeão mesmo, ele não tinha mais o que ele fazer no Brasil. O que que ele ia fazer? Ser campeão outra vez? Ser campeão paulista outra vez? Então, nós começamos a pôr na cabeça dele que o negócio era ir para a Europa. Pelo menos tentar. E nós conseguimos convencer ele de pelo menos tentar. Ele nunca pensou, vou fazer o campeonato de Fórmula 3, porque eu vou ser campeão de Fórmula 1, ou vou chegar um dia na Fórmula 1. Então, nós conseguimos que ele fosse para a Fórmula 3, tentar como ele queria, e aí precisaria ter uma firma no Brasil para mandar notícia para a imprensa, para divulgar, para arranjar patrocinador. Então, nós montamos essa firma, e daí que começou o envolvimento de trabalho, de negócio, e ele foi e acabou sendo campeão. O Nelson, eu acabei conhecendo o Nelson em São Paulo, a primeira vez. Quer dizer, a primeira vez que eu ouvi falar do Nelson, porque a gente tinha... Eu tinha um cliente que tinha uma equipe de Fórmula Super V. Aquele ano que começou a Super V aqui no Brasil, que foi um sucesso danado. Então, eu tinha um cliente lá na agência, que tinha uma equipe de Super V. E toda corrida que o sujeito ia, ele voltava para trás na segunda-feira, quando a gente ia conversar com ele, para perguntar para ele, como é que foi a corrida? Ele falou, nossa, tem um sujeito, um cara de Brasília, que olha, ele é infernal. Ele faz o motor dele, ele prepara o carro, não sei o quê, ele chega sempre na frente da gente. Ele tinha um esquema bastante forte, patrocínio, já para o lado bem profissional, diferente do que naquela época tinha. E tinha lá um sujeito que, com a Kombi dele, estava sempre chegando na frente. E esse cara era o Nelson. No meio do campeonato de Fórmula Super V, ele estava ganhando todas as corridas, e o pai do Edu, do Edu Prado, falou, olha, se você ganhar esse campeonato esse ano, nós vamos arranjar um patrocínio para você ir para a Europa correr de Fórmula 3. Isso, para mim, era uma coisa impossível, porque já saí de Brasília para chegar em São Paulo, arranjar um patrocínio em São Paulo, e conseguir bater os paulistas, para mim, já era uma coisa do outro mundo. Agora, saí do Brasil e para a Europa, correr de Fórmula 3, você não pode imaginar as dificuldades que... Eu não poderia imaginar as dificuldades de poder existir nisso. Então, eu tinha um medo maior do mundo de acontecer. E o Chico Rosa, o Lua, o Edu, eles me convenceram que não teria nenhum problema. O Lua, até a última semana, falou, não, eu vou com você, não tenho problema. O Lua fala todas as línguas. Hum, não vai ter nenhum problema. E na última semana de ir embora, fui sozinho, né? Tinha um patrocinador, tinha cerca de, quase naquela época, 32 mil dólares, que foi o patrocínio da Brastemp e da Arno. Renan, eu conheci o dono da Brastemp, o doutor Itinique e o Felipe Arna, que me ajudaram naquela época. E... Malas prontas e direto para a Inglaterra. Você vê, eu quando fui, fui, fui para a Inglaterra. Fui para a Inglaterra em dezembro de 76. A grande aventura começou. Cheguei na Inglaterra em Gatwick. Gatwick, para mim, parecia dentro de casa, porque o Chico já me explicou tudo. Você vai sair da alfândega, você vai tirar a direita, aí você vai entrar em um salão enorme, que você vai ver o horário do trem para Londres. Então, aquilo era a confiança. Imagina se eu fosse sem aquilo, eu não saia daqui. Então, você vai chegar, pegar o trem, você vai até Vitória Station, lá você pega um táxi. Então, vai para o hotel que tinha reservado. Então, sabe? Aquilo tudo no meu livrinho, na minha cabeça. Então, essa foi a minha grande dificuldade, de enfrentar isso tudo. Porque eu sabia que no dia que tivesse o carro, as ferramentas e as coisas na mão, e assim, era coisa que eu não teria mais problema. Eu fui para a Marche, para comprar o carro, ou fazer o contrato para correr pelo time Marche. Eu fui recebido tão friamente lá, tão no negócio, você corre, você tem 19 corridas, você não pode testar, você tem dois testes, isso, aquilo, aquilo. Você paga, você vem aqui na hora das corridas. Aí, eu falei, não, não vou fazer isso, não. E comprei o carro. Vou comprar o carro, depois eu resolvo o que que eu vou fazer. E fui para comprar os motores. Na Itália, eu fui muito bem recebido pelos italianos. Pelos irmãos Pedrazzani, que eles fazem os motores, os motores da Fórmula 3 até hoje. E com os Pedrazzani, eles me mudaram a ideia. Por que você não veio fazer o campeonato europeu, morar aqui na Itália, isso, aquilo? Faz o seu time, contrata um mecânico italiano, compra um caminhãozinho velho e faz o campeonato europeu. E certamente eu diria que o Nelson foi o piloto brasileiro desses que eu participei mais de perto, o piloto que saiu daqui mais bem preparado de todos. Quando eu decidi para fazer o campeonato europeu, fazer o meu próprio time, vocês podem, quer dizer, vocês podem imaginar agora, eu não imaginei na época, os problemas que iam acontecer comigo, que iam surgir para o meu lado. Porque eu fiz um campeonato que foram 16 corridas em 15 circuitos diferentes, em 12 países diferentes. Então eu viajei toda a Europa num ônibus, um ônibus 3 quartos que tinha metade, tinha onde eu morava, eu passei oito meses morando nesse ônibus, e a outra metade era a garagem do carro, era onde tinha os pneus, as partes de reposição e tudo. E com esse ônibus eu atravessei a Europa de cima para baixo, de baixo para cima dez vezes. Da Suécia à Sicília, da Áustria até Madrid. Então eu fiz a Europa inteira viajando nesse ônibus. E mil problemas, problemas de alfândega, problemas de motor do ônibus quebrar. Então no fim eu já estava um esperto em motor diesel, já estava um esperto em furar fila em alfândega, em passar, porque em alfândega quando tem todos os caminhões mas você tem que fazer com aqueles carnês, você tem que entrar nas filhas ou passar pela frente de todo mundo, brigar com todo mundo. Então é isso. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Uma das coisas que ele mais estranhava e que ele não estava muito seguro de ir, era de mudar a vida completamente. Ir sozinho para a Europa, o dinheiro curto, porque qualquer dinheiro para o Nelson é sempre curto, porque ele investia tudo no carro de corrida. Se sobrasse 10 dólares, ele não ia trocar um sanduíche por um jantar. Ele ia comprar numa porca nova de titânio, mandava fazer uma peça diferente, trocava a carenagem. Então o dinheiro sempre foi curto. Então ele tinha que viver num hotelzinho aqui, num hotelzinho ali, era sanduíche, comida chinesa. O que tivesse mais em conta é o que ele comia e onde ele ficava. E tudo era canalizado para o carro de corrida. O carro de corrida era a verdadeira estrela lá. Ele era o mecânico e o piloto para servir o carro, que era o carro que ia ganhar. E até hoje, assim, o carro de corrida dele é o melhor carro no campeonato. Também uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, eu no Brasil não tinha feito nenhuma corrida na chuva. E a metade do campeonato europeu, que começou em março, em pleno inverno, a metade das corridas foram tudo no molhado. Então até eu conseguir botar o carro no chão no molhado, passei seis meses correndo atrás do pessoal. Já no campeonato inglês, que eu resolvi fazer em 1978, porque era um campeonato com maior prestígio, com maior publicidade, e também que tinha outro brasileiro, que era o Chico Serra, nesse campeonato, então eu decidi ir para a Inglaterra fazer esse campeonato de Fórmula 3. Na Fórmula 3, é um campeonato muito competitivo, porque os carros são iguais, os motores são iguais, os pneus são iguais. E de um piloto ao outro, dos bons pilotos, a diferença é mínima. Então é um campeonato que se bate de roda do início ao fim das corridas. Então, para você ter uma superioridade muito grande, você tem que aprender muito do carro, você tem que descobrir coisas que os outros não descobrem. Por exemplo, no meio do campeonato, eu descobri que andava com a pressão de pneu nas pistas de alta, andava com a pressão de pneu muito mais alta, o carro era muito mais estável e andava muito mais na reta. Então, como é a lei do... Se você descobre uma coisa, no outro dia está todo mundo usando, então, a maneira de não deixar ninguém saber era envenenar os calibradores de pneu. Então, a gente desmontava os calibradores, então, envia lá 16 libras, a gente empenava os ponteiros até 20, ou vice-versa, com 20 libras até 16 libras. Então, ninguém nunca descobria isso. Calibrava sempre os pneus na frente de todo mundo, então, era uma maneira. Mas esse é um dos truques. Nós fizemos várias coisas para ter sempre o carro um pouquinho melhor do que todo mundo. e foi um ano que eu consegui dominar a temporada. Eu, de 19, 20 corridas que eu fiz, eu ganhei 13, eu ganhei 7 corridas seguidas. E deixei o campeonato no meio do ano já, pelos convites que eu tive para ir para a Fórmula 1. Eu lembro que o Nelson estava indeciso do que ele ia fazer na Fórmula 1, veio conversar comigo, esteve em casa. E das possibilidades que ele tinha na mão dele, a Braba seria melhor. Foi um contrato que, por três anos, ganharia muito pouco dinheiro, mas sentaria num carro, numa equipe que teria a chance de ter algum futuro. E foi justamente o que eu fiz. Eu assinei esse contrato de três anos, que no primeiro ano, o Lauda desistiu no fim do ano. Já no segundo ano, eu me vi sozinho no time, fui capaz de levar o carro até o vice-campeonato, perdi na última corrida. E no terceiro ano, deu tudo bem, eu ganhei o primeiro campeonato do mundo em 1981. O Lauda, eu posso falar que foi muito, muito bacana comigo. Toda vez que eu era do jantar, que eu estava sozinho, ele sempre me chamava e falava, O que nós vamos escolher hoje para pagar nossa conta? Uma vez era o Watson, uma vez era o Roguenho. Ele sempre era o rei de comer e não pagar a conta. Então, sempre tirava... Não troquei o chilino, não troquei o chilino. O Lauda era muito engraçado nessa época. Tão duro para dar nada. Ele é, sem dúvida, um dos melhores jogadores que o mundo tem visto. Eu também me sinto um desigualdade, porque eu tive o meu accidente ano passado, já antes da primeira corrida. Eu estava muito ansioso para trabalhar com ele e estabelecer uma relação. E eu ganhei um ano. Mas foi muito importante para mim trabalhar com ele, aprender tudo sobre ele. Foi muito desigualdade. E eu queria apenas enfatizar. Eu estava desigualdade, porque eu sabia o quão bom ele era. Eu acho que cada equipe com os jogadores tem uma relação competitiva. Porque nós estamos no negócio de ganhar racias. E para ganhar racias, você tem que ganhar seus parceiros. Então, é muito competitivo. Mas também, eu acho que os jogadores são muito amigáveis com um outro. O que é? Primeiro, o Ayrton, eu não conheci ele no Brasil. Conheci ele já quase chegando na Fórmula 1 na Europa. Depois, o Ayrton morou todos esses anos na Inglaterra. E eu moro na França. E a gente se vê muito pouco nas pistas. Depois, mais ainda, os jornais fazem toda essa fofoca de briga, de inimizade. Tudo que se torna até o negócio mais difícil. Mas eu não tenho nada contra o Ayrton. Apesar, eu só falei muito bem. O Ayrton é um dos pilotos mais talentosos que tem. Tem que esperar a vez dele. Tem que esperar a chance dele. Porque, para ganhar, tem que ser o cara certo ou não. O time certo não era certo. E... Tem uns que tem as estrelas mortas que os outros. Essa história do... Não sei se o Ayrton falou ou alguém falou que eu não deixei o Ayrton vir para a Braba. Mas, se alguém daqui ou se alguém... O próprio Ayrton conhecendo o Ayrton sabe que não tem piloto que vai impedir uma entrada de outro piloto no time Braba. O Ayrton é uma pessoa muito forte, muito autoritária. E se eu fosse primeiro dizer que não quero que o Ayrton venha para o Ayrton, aí queria... E iria botar o Ayrton na Braba. Mas eu acho que a própria Parmalat não quis dois brasileiros no time e queria um brasileiro, um italiano, por problemas comerciais. Que ia me atrapalhar. Mas eu... Tive muita consequência mental. Porque eu passei a dormir muito mal por vários meses. Eu sempre fui uma pessoa que dormi dez, onze, doze horas sem nenhum problema. Passei a... Não dormi mais do que três, quatro horas consecutivas. E... São coisas que... Aos poucos eu fui notando essa diferença. Depois de... Já passaram quase seis meses depois do acidente. Eu estou vendo... Cada dia estou melhorando mais. Estou me recuperando bem. Mas foi um ano... Foi um ano automobilismo que eu fiz. Um ano muito bom. Mas foi um ano muito difícil para mim. O medo maior que a gente tem é quando a gente vai dormir. Então, o medo pensando na largada. O medo pensando em tudo. Porque depois que... Você está ali no fogo. Está ali no carro. Está ali no seu trabalho. Eu acho que você esquece todo esse... Esse... Esse medo. Agora... Antes... Antes de dormir. Quando você está lembrando na largada do outro dia. Da confusão. Da... De vinte e seis carros para entrar na... Na primeira curva fechada aqui na largada do Monte Carlo. Se você estiver assim, largando no pelotão. O pelotão do meio. Que a gente é o pelotão da merda que a gente chama. Aí... Existe muito medo, sim. Na Fórmula 1. Eu acho que... Até hoje nunca foi feito nada por questão de segurança. Eu acho que os pilotos são os últimos a serem escutados. E os últimos a serem protegidos. É... Eu não tenho... Não tenho nenhuma mágoa do... Do... Da imprensa. Ou da imprensa brasileira. Ou nenhuma mágoa do... Do... Do Brasil. Eu... Eu do Brasil. É o meu país. É o país que quando eu terminar de correr eu vou voltar. Bom, Nelson. É... Nós fizemos... Das outras sociedades que nós tínhamos. A gente teve essa opção de Faete. Faete realmente foi... A grande vontade do Nelson. Praticamente. Porque... É o início da preparação da volta do Nelson. Eu acho que o Nelson... É... No meu ponto de vista e no ponto de vista dele que a gente chegou a essa conclusão. Acho que... Em quatro anos ou cinco anos no máximo ele estará aqui no Brasil. Ele... Esse lema... Por exemplo... Que ele tem... Essa ideia de vir embora pro Brasil. É uma ideia que ele já tá... Começando a amadurecer. Essa ideia. Ou seja... Ele quer ainda alguns títulos. Algumas vitórias. Mas ele quer de qualquer forma preparar a vida dele. Tanto... Que o slogan da nossa empresa... É... A gente tem de acreditar no que é nosso. Ou seja... Ele tá investindo aqui no Brasil. Porque ele acredita piamente no Brasil. E acredita no negócio dele. Acho que o Nelson... Tá muito feliz. Porque... É uma pessoa que pensa como realmente brasileiro. Pessoas acham que o Nelson tem alguma coisa quanto o Brasil. É exatamente o contrário. Ele... É terrivelmente brasileiro. Esse negócio às vezes de não andar com a bandeirinha pendurada no carro. Não é... Quer dizer que... Ele seja menos brasileiro que o outro. E é 하나 de qualquer forma vocal. O que eu acho projeto para ver? Que é? E hoje em Generation 50. Este tipo? O automático. É Éный melhor andar de openness. Perteiro. Para que seja muito fácil. Depois, não é muito importante. E, por exemplo, quando ele tem uma carinha competitiva e quando ele pode ganhar uma corrida ou um campeonato, ele é sempre lá. Então, de qualquer forma, todas as saisões, é um piloto que ele tem que lhe 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 tem. Eu pressionei a Williams e falei, se o contrato não for, se as condições que eu tenho no time não foram como eu assinei o contrato, ele é pelo meu piloto, eu, no fim desse ano, estou saindo da Williams. E, no meio tempo, surgiu a oportunidade de ir para a Lotus, porque o Ayrton estava indeciso, não sabia se ficava na Lotus ou o que ia fazer da vida, ou ia para a McLaren. E a Lotus me fez uma proposta. Eu, ao mesmo tempo, descobri que o motor era muito ligado a mim e o contrato da Williams era muito ligado à dependência de eu se eu ficasse no time Williams ou não. Quando eu descobri isso, eu conversei com o Williams, porque eu não queria deixar o time Williams sem motor para o outro ano. Do Frank Williams, eu vi uma preocupação muito grande. Do Patrick Head e os outros que trabalharam no time, eu vi que eles não tinham preocupação nenhuma. Inclusive, vários me aconselharam, falaram, olha, se você, se é para o seu bem sair, você pode sair, porque o problema do motor para a gente não existe. Se os japoneses querem ganhar a corrida, tem que ganhar a corrida com nós. Então, eu resolvi rapidamente assinar o contrato com a Lotus. Foi uma surpresa para todo mundo, porque, primeiro, do dia que eu iniciei a conversar com eles, o dia que eu assinei o contrato, foi exatamente nove dias. Eu assinei o contrato às dez da manhã e eles deram notícia às dez da noite e pegou muita gente de calça curta, né? Como faz a ver tanto sucesso com as mulheres? A vida da Fórmula 1 é uma vida de hotel em hotel, de mala na mão. Então, a vida que, se você arranja uma namorada nova, uma companheira, é muito interessante para ela no primeiro ano. No segundo ano, vira uma coisa muito difícil. Então, é muito difícil arranjar uma mulher que te ature. Tomari, quando sair essa reportagem, já é o tricampeão mundial, vou ficar muito contente com isso. E eu acho que o Nelson, sem dúvida nenhuma, mostrou em equipes diferentes, em carros diferentes, a fibra que ele tem, acertar carro, lutar. Eu não quero nem pensar, eu acho que eu tenho mais seis anos de Fórmula 1 pela frente. Ele está muito longe de pensar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer quando parar de correr. Talvez nem pare de correr, porque se é que chega um 40 anos, dá vontade de correr de esporte protótipo. Ou quem sabe, com 40 anos, ainda esteve andando rápido de Fórmula 1 e ainda não enchi o saco. Então, eu não quero nem responder, eu não quero nem pensar nisso agora. E eu não quero nem pensar nisso agora.